Quem tá envolvido com futebol, e quando eu digo envolvido com futebol, eu incluo até mesmo a imprensa, ela trabalha o ano todo pra chegar momentos como esse, de grandes jogos, de grandes confrontos, sabe? Porque quando a gente começa lá a temporada contra Cascavel, quando a gente começa lá a temporada contra, enfim, contra esse A Norte, contra Azures, a gente pensa em grandes confrontos de Libertadores, como a gente vai encarar contra estudiantes, como já foi contra a Olímpia, grandes confrontos internos contra times brasileiros, enfrentar o Flamengo, querendo ou não, acho que sempre é especial, né? Por toda a atenção que o Flamengo recebe da mídia, por todo o privilégio que o Flamengo sempre teve nas relações com as principais instituições do futebol brasileiro, acaba sendo sempre um contra tudo, contra todos. e esse jogo não vai ser diferente, só que eu acho que esse jogo, até pelas mudanças de treinador que aconteceram ao longo da temporada, e a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso, eu acho que ele traz um conteúdo tático muito interessante, porque da mesma maneira que o Atlético mudou, que o Atlético buscou alterações pra se encaixar, encontrar um caminho na temporada, o Flamengo também, esse vídeo é sobre isso. Como o Flamengo, que joga muito pelo centro, e o Atlético, que joga muito pelos lados, vão buscar ter um jogo competitivo, porque, falando assim, é um match natural. Ah, o Flamengo joga muito pelo centro, vai conseguir achar espaço num centro do Atlético, que nem sempre é tão congestionado. Já o Atlético, que joga muito pelos lados, vai encontrar situações de conforto de um Flamengo que opta fechar o centro quando muda seu esquema tático. Eu vou explicar tudo pra vocês, mas primeiro vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, e, obviamente, se algum flamenguista chegar aqui e achar que o conteúdo é legal, se inscreve aqui no canal também, beleza? Mandar um abraço pra KTO, Evolução Pisos e a United Gym, que são nossos patrocinadores. Vamos pro campinho, pra aquele famoso campinho tático, aquela lousa, onde a gente pode, tô me ajeitando aqui, onde a gente pode trocar uma ideia com vocês. Beleza? Campinho na tela, a gente já vê aqui, Atlético, com o provável time de Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Nico Hernandes e Abner, Eric, Hugo Moura, Terence, Canóbio, Cueide e Pablo, Geoflamengo, de Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton, Ribeiro, De Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Eu vou começar falando sobre superioridade numérica, e eu vou separar o campo em três. Vou pegar aqui o marcadorzinho pra gente entender alguns cenários. Primeiro, lado do campo em azul. Lado do campo, ponto. E lado do campo, pronto. Tentando marcar aqui com limite como se fosse a linha, e eu vou botar aqui outra cor amarela. O centro do campo. Tá certinho, mas já dá pra entender. Primeira vantagem, numérica. Pelo lado do campo a gente consegue perceber. O Atlético, ele joga com dois jogadores do lado esquerdo, dois jogadores do lado direito. Nesse corredor externo. O Flamengo, ele só tem um. Então você já tem uma primeira vantagem ali. Só que, se o Atlético tem um dois contra um pelo lado, vai ter uma desvantagem pelo centro. Porque o Flamengo tem dois zagueiros, três jogadores ali de meio campo, um meia mais avançado, dois atacantes. Então o Flamengo, ele tem quatro, oito jogadores por dentro. E o Atlético, ele tem seis jogadores por dentro. Então, querendo ou não, a movimentação vai ser muito importante. Pra quê? Pra gerar igualdade numérica. Se jogar de maneira estática, tanto o Flamengo como o Atlético vão ser expostos em alguns momentos. Como o Atlético pode se proteger? Primeiramente, deixa eu voltar com a setinha aqui, pra mexer em algumas peças. E começar a pensar no Atlético se defendendo contra o Flamengo. Eu estava estudando bastante, vi um trecho grande de Flamengo e Atlético Mineiro. Não acho que o Atlético tenha que se defender o tempo inteiro. Acho que, inclusive, o Flamengo é um time que sofre quando sobe a impressão. Mandar um abraço, inclusive, pro Luiz Francisco, seguidor aqui do canal, que já tinha me alertado sobre isso. Eu não levei muita fé, mas ele realmente estava certo. Então, os dois laterais, eles vêm pra uma zona mais central. Os pontas descem. Os pontas descem. Ah, Thiago, vai ser uma linha de seis? Não, mas calma. Os volantes também vão tentar tirar o máximo de espaço aqui na entrelinha. Terence e Pablo mais à frente. Muito provavelmente é assim que o Atlético vai marcar. Os laterais do Flamengo sobem. São eles os responsáveis pela amplitude. Então, muito provavelmente, a gente sempre vai ter a última linha do Atlético sendo atacado por cinco jogadores. Os dois jogadores do lado e, pelo menos, três jogadores pelo centro do campo. Você tem um encaixe natural. Pedro Henrique e Pedro. Acho que esse duelo vai acontecer muito ao longo do jogo. Espero que o Pedro Henrique esteja num dia muito concentrado. E o Nico e o Gabigol. O Gabigol se movimentando muito. Em alguns momentos, esse duelo com o Nico. Em alguns momentos, esse movimento com o Abner. Depende de onde a bola vai estar. Em alguns momentos, o Pedro vai arrastar para o centro. Vai trazer o Pedro Henrique. O Gabigol vai vir para cá, aproveitar esse espaço gerado. Então, é um Flamengo que se movimenta muito. E eu acho que isso a gente tem que ficar atento. Porque, beleza. A bola está aqui com o Rodinei. Rodinei sendo marcado pelo Cuidio. O que acontece? O Everton Ribeiro vem. O Gabigol se aproxima, tentando aproveitar esse espaço entre o zagueiro lateral. O Arrascaeta também se aproxima. Então, o Flamengo busca construir em superioridade numérica. Para você tentar criar uma situação de jogo. Principalmente para o Pedro, que vem sendo esse cara mais artilheiro. O Volante também sobe aqui. Tentando coibir qualquer tipo de transição. Então, o Atlético nunca pode permitir que o Flamengo se coloque em vantagem. Ah, beleza. O Everton Ribeiro se movimentou. É o Pablo que está marcando a Everton Ribeiro. O Pablo acompanha. Sabe? A gente vai precisar ter uma obediência muito grande de todos os jogadores em relação aos encaixes. O Atlético é um time que busca encaixes individuais. Então, sei lá. Supondo que Cuidio no Rodinei. Pedro Henrique no Pedro, Nico no Gabigol, Hugo Moura no Arrascaeta, Canóbio no Felipe Luiz. Aí, os laterais vão ficar meio vagos. Então, em algum momento, você pode ter, por exemplo, o Abner subindo para pegar o Everton Ribeiro. Até pode, mas acho mais prudente o Pablo subir para pegar o Everton Ribeiro. Eu acho que essa linha, eu vou marcar aqui, vou buscar outra cor. Eu acho que essa linha, ela precisa se mover o mínimo possível, tá ligado? Essa linha aqui, eita, fiz cagada. Fiz cagadinha, não era isso aqui que eu queria fazer, não. Mas essa linha aqui, ela precisa se mover o mínimo possível. Você bota quatro jogadores, outros jogadores se movimentam. O Terence pega aqui o João Gomes, sobe para marcar o Thiago Maia. Provavelmente, a zaga do Flamengo vai subir alto também, porque são dois jogadores que se dão bem com a bola. Mas, isso aqui, se você subir essa linha aqui, de Abner, Nico, Pedro Henrique e Kelvin, e gerar espaço entre essa linha e o Bento, o que vai acontecer? Facão do Gabigol, ultrapassagem do Pedro, até mesmo o Arrascaeta. Foi isso que o Galo conseguiu errar de maneira grotesca contra o Flamengo. Linha posicionada do Galo, um sai para dar o bote e gera profundidade. Se a zaga do Galo ficasse mais presa dentro de um espaço limitado, o Flamengo poderia enfiar a bola que fosse para o Arrascaeta. Só que ele não teria espaço. Supondo, o Pedro sai, vou trazer o Gumura para cá. Está aqui, a linha formada. Vou tentar explicar para vocês, de maneira mais clara. Linha formada. Um zagueiro sai para buscar o Pedro. O que acontece? O Arrascaeta ataca o espaço. Sabe? E, quando o zagueiro sai mais para frente, o Arrascaeta tem mais tempo e espaço, que não daria nem do Bento chegar. Foi assim que saiu o gol contra o Atlético Mineiro. Mas, se a gente estiver bem postado aqui e o Pedro sair, o Pedro Henrique vier aqui, quando ele for enfiar a bola, o que vai acontecer? O Arrascaeta vai atacar as costas. Calma aí. O Arrascaeta vai atacar as costas e o Bento já vai estar bem posicionado para fazer o corte. Então, essa linha defensiva está muito bem posicionada e, basicamente, não avançar para pressionar. Os jogadores de frente vão ter que avançar para pressionar. Eu acho que a gente gera um conforto muito grande para não ter essa bola nas costas, para proteger o centro. Supondo, a bola chegou aqui, concentrou a jogada pelo lado direito. O Eric veio buscar aqui o Gabigol. Pá! A bola chega aqui no Arrascaeta. Passe em diagonal. Quando o Arrascaeta receber essa bola, o que vai acontecer? Pelo menos um jogador vai poder vir aqui e marcar ele. Sabe? Um jogador não vai estar no encaixe individual. Ou, pelo menos, um volante vai estar aqui. Sabe? O centro vai estar protegido. O centro do Atlético não pode ser desprotegido. O Flamengo, diferente da maioria dos times do futebol brasileiro, ele ataca muito por dentro. Por quê? Porque o jogo do Flamengo é simples, mas o Flamengo tem muita qualidade técnica. O Flamengo, em dois, três toques na bola, ele já se coloca numa posição assim de cara, vou agredir esse meu adversário, custa o que custar. Sabe? Vou agredir esse meu adversário, custa o que custar, porque tem muito talento. Gabigol, Arrascaeta, Pedro, Rodinei, Everton Ribeiro. O Pablo, inclusive, se grudar no Everton Ribeiro, vai fazer uma função ali muito importante. Esses jogadores têm muita capacidade de se encontrar. Mas vamos falar de um Atlético atacando também? Porque, enfim, eu sei que em alguns momentos os ataques vão ser mais limitados. O Flamengo vai ter mais a bola, mas o Atlético vai estar numa posição também em algum momento de, cara, de tentar agredir. Espero eu, né? Espero eu que isso aconteça em alguma situação. Deixa eu tirar isso aqui. Trazer o Flamengo para a fase defensiva. Agora eu vou posicionar o Atlético. Pablo Iterães mais para uma entrelinha. Não imagino o Pablo duelando aqui com os zagueiros do Flamengo. Não vencendo o perfil dele. O Gumoura mais ou menos para cá. Eric para cá, naquela saída de bola sempre muito apoiada. Coelho bem aberto por um lado. Canóbio tentando aproveitar esse espaço entre zagueiro e lateral. Kelvin bem aberto do outro. Os zagueiros sobem juntos. E você tem o Abner aqui nessa... Atenção para Abner e para Kelvin, tá? Você tem o Abner e Kelvin aqui nesse posicionamento intermediário. Em alguns momentos você pode ver alguma ultrapassagem do Abner. Em algum momento você pode ver outra passagem do Kelvin. Mas a questão não é essa. É a gente falar sobre a superioridade numérica. O Rodinelli vai estar grudado no Quaid. O Quaid é o cara perigoso. O Quaid é o cara do drible. O Quaid é o cara do um contra um. Show de bola? E de alguma maneira, o Léo Pereira vai estar vindo aqui para o Teirães. O Pedro vai estar tentando fechar aqui alguma linha de passe. Quem sabe no Pedro Henrique. E o João Gomes vai estar no Gumoura. Então quem vai ser responsável pelo lado do campo aqui? O Felipe Luiz. Que vai subir para marcar o Kelvin. Então quando a bola estiver no Abner, querendo ou não, ele vai... O Everton Ribeiro vai estar aqui tentando proteger. Só que o Everton Ribeiro não é um cara que marca tanto. Então o que vai gerar? O Abner, que é um cara que tem uma boa qualidade de passe. Pode botar uma bola enfiada aqui para se atacar o espaço, para o Quaid atacar as costas do Rodinei. Mas como é um duelo de dois jogadores muito físicos, eu acredito muito mais no Abner buscando o Pablo para fazer o pivô. Aí o Rodinei viria acompanhar. Aí sim o Quaid passaria, sabe? O Pablo fazer o pivô para um movimento interno do Quaid. Essa falta de pressão nos laterais, eu acho que vão abrir alguns bons caminhos. Porque se o Rodinei sobe para pressionar, gera esse espaço aqui no Quaid. Tá ligado? Em algum momento, se o Eric se propor estar um pouquinho mais à frente, o Everton Ribeiro vai ter que pegar o Eric. Se não o Eric vai ficar fácil, pode ser mais um elemento surpreso aqui. E o Abner vai ficar livre. No lado esquerdo, a mesma coisa basicamente. O Canob se posiciona mais internamente. Mas se o Felipe Luiz, ele vai ter que acompanhar. E o Calvin vai ficar livre. E o que que isso permite acontecer? Bola na área. Sabe? O Flamengo é até um time que defende bem bola na área. Mas por exemplo, o gol que aconteceu contra o Atlético Goiâniense. O Quaid acompanhando a jogada até o final e buscando a finalização. Então assim, Canob, Felipe Luiz, Quaid, Rodinei, acho que vai ser um confronto muito intenso. Mas eu tô curioso pra saber como o Flamengo vai marcar o nosso lado do campo. Porque supondo, vai que o João Gomes salta aqui pra pressionar o Kelvin. O Arrascaeta fica no Gomura. Cada atacante num zagueiro. Beleza. Você tem esse lado de alguma maneira pressionado. Mas o Kelvin faz o movimento pra dentro. O Terães, ele desce pra trabalhar essa bola. Ou o Léo Pereira vai ficar sem ninguém e o Terães vai ter espaço pra trabalhar. Ou se o Thiago Maia seguir aqui, você vai gerar sempre um coberto curto. O Pablo vem e vai ter esse espaço. Sabe? Ou o Thiago Maia fica aqui protegendo a área, que é uma zona onde ele atua muito. O Terães vem e vai ter liberdade. Então a jogada começa pelo centro, mas ela vai pro meio. E quando ela vai pro meio, ela vai gerar uma série de desequilíbrios no Flamengo. Porque se um vem marcar aqui, o jogador de lado do campo, ele vai desproteger o meio. Da mesma maneira que se o Atlético sai pra pressionar aquela linha que a gente marcou aqui, essa linha aqui, a linha defensiva sai pra pressionar, ele gera espaços. Então o jogo vai ser decidido muito no detalhe. O Atlético Mineiro foi um time que teve muita dificuldade pra encontrar os encaixes. Então eu acho que o trabalho de vídeo por parte do Atlético precisa ser muito bem definido. Pra que esses encaixes sejam bem definidos, pra ninguém fica em dúvida. Puta, o Eric, que é o volante pela esquerda, ele vai marcar o Everton Ribeiro. O Hugo Moura vai ficar no De Arrascaeta. Ou o Eric vem pra direita e pega o De Arrascaeta. O Eric fica no João Gomes. O Pablo fica no Everton Ribeiro. E o Hugo Moura no De Arrascaeta. E cada zagueiro fica com uns laterais. Ficam como se fossem peças de sobra. Sabe? Então isso precisa ficar muito definido. Aquela linha ali, eu gostaria de ver uma linha marcação zonal. A gente não pode avançar aquela linha enquanto o Flamengo estiver com a bola. É uma linha que vai ficar intacta. A bola chegou, chutão. A bola chegou, chutão. Sabe? Porque se sair pra pressionar, o Flamengo vai saber aproveitar. Quem tem que pressionar são os jogadores de frente. E os laterais vão ser importantíssimos pra manipular a defesa do Flamengo. Um saiu pra pressionar o Kelvin, já toca a bola rápida. Então precisa acelerar essa troca de passes. Precisa criar uma troca ali mais constante, mais eficiente. Pra vir o pressionar, busca o corredor interno. O Atlético é esse time. Muitas vezes falam, ah, o Atlético não é um time que o campo funciona muito. Porque é um time que constrói muito pelos lados. E Kelvin e Abner vão ser mais importantes ainda.